Boas, estamos ao vivo aqui para uma análise de vídeo de alunos M50+, para a gente poder fazer essa audição e ver os vídeos de homens e mulheres que estão aprendendo a tocar, cantar e solar no violão após os 50 anos e a gente poder comentar esses vídeos e aprender junto, praticar junto e tudo mais. Então, boas-vindas à aula, você que está assistindo essa aula pelo Facebook ou pelo YouTube, já aproveita para deixar um like, se inscrever aqui no canal, curtir a página, depois me seguir lá no Instagram também, se você ainda não me segue, Gustavo Ramos Ferraz, para você poder aprender mais e melhor música e violão, sabendo que sempre é possível aprender, não importa a sua idade, deixe que você tenha um passo a passo e coloque ele em prática. Boa tarde, professor e amigos. Treino da aula bônus módulo extra 4. Olha só, hein, alunos, vocês que estão no M50+, vão pegando as dicas aqui, ó. Onde só que o João está? Treino da aula bônus módulo extra 4. Live 9. Solo prenda a minha, vamos ver. Treino prenda a minha em lá maior, região aguda. Do, re, mi, fa, fa, mi, re, do. Do, re, mi, me, re, do. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Sol, 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 Fá, Mi, Mi, Si, Dó, Ré, Mi, Mi, Ré, Dó. Legal, tocou a música inteira, hein, solando. Essa é uma das formas que eu sempre falo pra você, né? Quando a gente vai treinar um solo, tá muito legal, viu, João? Mão direita, gostei da mão direita aqui bem posicionada. A mão direita aqui bem posicionada pra fazer o solo, né? Com o polegar aqui bem apoiado. E fazendo o solo em cruz dos dedos alternados, muito legal. E essa é uma das formas que eu falo. A gente aprende o solo e começa a cantar junto. Pode cantar só uma vogal qualquer ou uma sílaba qualquer. Pra soltar a voz. Ou com a letra da música. Ou desse jeito que ele tá fazendo. Cantando o nome das notas que tá tocando. Isso já é um estudo um pouco já mais de memorizar as notas no braço do violão. Muito legal. Vamos continuar vendo aqui um pouquinho o vídeo dele. Agora não médio. Mão direita. Mão direita. Isso é um estudo muito legal, né? Então, nessas lives, como você viu, eu mostrei isso, a gente, como tocar as mesmas notas em regiões diferentes do violão. Pra quê? Pra você treinar o seu ouvido, pra você treinar a sua técnica e pra você conhecer mais mesmo o braço do violão, como ele tá fazendo aqui, conseguindo tocar essa música em outra região. Muito legal. Muito legal. Continuar vendo aqui. Agora na região grave. Agora acabaram as cordas graves. É isso aí, acabaram as cordas graves. Não tem como ir mais, né? Se fosse aqui um violão de sete cordas, tá entendendo o violão de sete cordas? A necessidade que o pessoal dos sete cordas começou a ter, de querer ter mais graves ainda do violão, ter notas mais graves, pra poder chegar pra além desse Mi aqui, né? Chegar pro Mi, ir pro Ré, ir pro Dó. Mais graves ali. Parabéns. Muito legal, muito saudável esse treino, né, João? É isso aí, João. Então esse treino aí é um modelo pra gente poder, na medida do possível, fazer isso com outros solos também, né? Tá? Fazer isso com outros solos. Poder tirar os solos em outras regiões. E aos pouquinhos a gente vai dominando o braço do violão fazendo isso. Tá? Esse é o objetivo. Aos pouquinhos dominando o braço do violão. Então no violão a gente consegue, vai, de uma forma assim, didática, aprender o mesmo solinho, mais agudo, numa região mais média, e numa região mais grave. O mesmo solo é possível aprender em regiões diferentes do violão. E cada uma dessas regiões vai dar pra gente uma técnica nova, um jeito novo de tocar. E o domínio do braço do instrumento cresce com isso também. O Gilberto aqui também. Uruguaio. Falando aqui de uma coisa que... Muitas pessoas passam por isso, né? Sempre tive vontade de cantar, mas tenho muita vergonha. Não sei afinar a voz. E se eu começo um canto, ninguém consegue me acompanhar. Aí eu fico muito envergonhado. Por isso quero aprender a cantar e ter controle da minha voz aqui. Muito bom isso. Muito legal. Então, tem muita gente que tem essa vontade, esse sonho, né? De tocar. Então, o que eu vejo? Uma forma bem prática da gente poder solucionar isso. Tá? Quando a pessoa, ela quer melhorar a voz. O meu caso, por exemplo, eu não cantava, não. Nunca cantei, assim, quando eu era... Cantava brincando, né? Quando eu era criança, mas nunca pensando que eu tava cantando no sentido mais musical, assim, né? E quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu não cantava também, não. No começo, quando eu comecei a estudar violão, eu estudava mais violão instrumental, né? Eu gostei de fazer solo desde o começo, né? Quando eu ouvi, por exemplo, umas músicas do tipo... Essa aqui mesmo, né? Eu comecei a perceber... Isso aqui era... Um negócio desse aqui no violão, você viu que o violão tá cantando já, né? Tá cantando. E daí, quando eu comecei a cantar, quando eu comecei a cantar no violão, foi acompanhando o que o violão já tava cantando. Então, eu comecei a cantar ouvindo isso aqui, por exemplo, essa música, né? Eu tô tocando. Por achar isso aqui tão bonito, eu comecei a fazer... Pará, pará... Pará, pará... Então eu comecei a cantar assim Quando eu comecei a me sentir que eu estava cantando mais Foi acompanhando o próprio solo Que o violão fazia Para mim começou a funcionar isso De uma maneira assim, mas legal Mas aí quando a gente vai começar a querer tocar a música popular Que não é solada no violão Que não é assim Por exemplo, qualquer outro tipo de música Vamos dar um exemplo aqui Qualquer tipo de música que a gente vai querer aprender a tocar depois E ver essa música aqui na cabeça Por exemplo Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Às vezes a pessoa vai querer cantar isso É que eu estou bem acostumado a cantar essa música Então eu cantei já afinado Mas daí a pessoa vai começar a aprender Ela fica meio desafinada Como é que faz? E eu no começo estava assim também Quando eu comecei a querer aprender a tocar músicas de acompanhamento Que não são músicas Que são Soladas Eu falava Nossa, como é que faz para aprender a cantar então afinado Eu comecei a perceber Que se a gente aprende a fazer a melodia da música no violão Além da gente aprender a tocar melhor A gente começa a cantar mais afinado também Se valendo do violão Para aprender a cantar melhor Então se a gente faz Por exemplo A gente estava tocando a música Se essa rua, se essa rua fosse minha Como é que eu faço para cantar isso afinado? Tem um jeito de a gente aprender a fazer pelo menos um pedaço dessa melodia no violão A gente aprendendo a fazer isso Você tem o violão como uma referência Para você começar a cantar afinado Tá aí a melodia da música Então a gente aprendendo algumas músicas fazendo isso O seu ouvido já melhora muito Sua técnica já melhora muito E você consegue depois aprender a cantar outras músicas Não necessariamente em todas as músicas você vai precisar fazer isso Aprender o solo completo de todas as músicas É fazer isso em algumas músicas Cada vez vai ficar mais fácil você aprender o solo das músicas Porque você já vai ter técnica Mas o seu ouvido melhora ao ponto de você conseguir afinar melhor a voz com mais facilidade Eu estou falando isso aqui para o Gilberto Que ele está falando, né? Entrou no curso com essa vontade de aprender a cantar melhor Afinar melhor o ouvido e a voz Então eu vejo que está no lugar certo Porque a gente usando o violão para isso Fica muito concreto Para mim fica mais fácil Você já aprende dois em um Você aprende o violão Que é algo lindo Mas você também já aprende o violão Com o objetivo de melhorar a voz De conseguir soltar a voz Como? A gente vai apoiando a nossa voz No violão A gente usa o violão como uma referência Para afinar o nosso instrumento Porque a nossa voz é um instrumento É o primeiro instrumento que existe É a voz humana Então o ser humano até no começo Para ele criar um instrumento Ele começava a tentar imitar com a voz Os sons da natureza Até que chegou o momento que ele viu que Ele tinha que construir outras coisas Para tirar um som legal Pegou um osso Pegou uma madeira Começou a fazer uma flauta Começou a fazer um tambor As coisas começaram a inventar os instrumentos Mas o primeiro instrumento musical É a própria voz Então se a gente está sentindo Que ela está um pouco desafinada Um pouco ruim Vamos usar o violão Daí você afina o violão Do jeito que eu ensino lá Afinar o violão Deixa ele afinado E a gente tem ele como uma referência Para a gente poder tentar Alcançar as notas da nossa voz Ouvindo bem o violão Por exemplo esse O trechinho dessa música Trecho, né? E daí a gente já começa a afinar Como que eu estou conseguindo Cantar isso mais afinado? Porque eu toquei isso no violão primeiro O violão me deu essa base Me deu esse ouvido Essa referência Para eu poder desenvolver melhor a minha voz Vamos ver a Erika aqui Que está fazendo aqui Professor Gustavo Grupo M50+, É a minha primeira postagem Com muita timidez Trabalhando muito nesse sentido De postar meus estudos E cantar E cantar não é o meu forte Tudo tem um começo Espero superar Muito grato estar nesse grupo Então antes da gente ver até Ouvir Parabéns Primeiro vídeo Com muita timidez Mas superando esses obstáculos Para poder Em nome do que? Em nome do aprendizado Em nome de compartilhar isso Com os colegas Muito bom, viu? Parabéns já de antemão Bom dia O Senhor Deus é amor O Senhor O presidio do céu, eu me lembrei Eis a lã para Jesus, nosso amor Tome em paz, ó Jesus O presidio do céu, eu me lembrei 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 Jesus salvador Eu me lembrei O presidio do céu, eu me lembrei Primeiro vídeo, hein? Já tocou a música completa. Completa, parabéns. Tocou a música. E às vezes a gente toca a música sem estar no melhor tom É muito bom pra gente, né? Ela tá cantando bem agudo, né? Ela tá cantando bem agudo Vamos ver a oitava que ela pegou aqui Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Tá bem agudo Tá conseguindo cantar Tocar os acordes Cantar a letra inteira Tá muito bom Tá muito bom, né? Como a gente conversou Numa aula de plantão que ela participou também Muito legal a dedicação Tá certo A questão do ritmo só Vou fazer ela na valsa Um, dois Tá fluindo tocar a música assim também Tá funcionando Mas se for tocar essa música na valsa Dá pra marcar mais a valsa De fazer sol Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Certo? Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Dá pra você treinar ele na valsa agora Tá? Aprendeu os acordes Tá conseguindo cantar a música Show de bola Eu acho que agora fica um treino Pra você poder treinar Melhor o ritmo de valsa E colocar a música Enquadrar essa música No ritmo de valsa Vai fazer bem pra sua coordenação Pro seu treino Legal? E parabéns mais uma vez aí Pelo primeiro vídeo Que venham muito mais vídeos Continue compartilhando os estudos É isso mesmo A gente compartilha o jeito Que a gente tá podendo fazer A gente compartilha um vídeo Não depois que ele tá perfeito Até porque Não tá perfeito, né? Né? Se todo mundo fosse esperar Fazer só coisas perfeitas Ninguém ia conseguir fazer nada, né? Porque a gente sempre tem que fazer Depois a gente melhora Primeiro faz Depois melhora Não precisa fazer de qualquer jeito Como você não tá fazendo De qualquer jeito Nem os alunos fazem A gente pega o material Estuda uns dias Às vezes um dia de estudo Coloca um vídeo Às vezes três dias de estudo Coloca um vídeo Coloca o vídeo lá A gente faz Depois melhora Daí cada vídeo que vem É uma música nova É um trecho novo É um aprendizado novo E você vai progredindo com isso Tem alguns vídeos da Marlene, né? Tchau! 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 Quando olhei a terra ardendo Ó fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Porque tamanha judiação Pode fazer aqui um pouco rapidinho Mas é mais pra mostrar Pode treinar agora cantando junto Que é um desafio também legal Você comecei a colocar a letra E solar ao mesmo tempo que tá tocando Porque eu sei que você já dá conta de fazer isso também Daí pode até tocar um pouco mais devagar Pra poder fazer isso que eu fiz Veio a terra ardendo Qual fogueira de São João Perguntei Ai Deus do céu Ai por que tamanha judiação? Eu perguntei Ai Deus do céu Ai por que tamanha judiação? Beleza Malene Parabéns aí pelo treino Show de bola Aí ó O aluno Vital fazendo uma homenagem Ao dia dos povos originários O famoso dia do índio Que teve ontem também Dia 19 de abril Vamos ver A canção Não tire a minha terra Do Padre José João José Fernandes da Leveria Não tire a minha terra Não põe o chão que é meu Não quero a tua terra Só quero a minha paz Não quero o teu dinheiro Não quero ter demais Eu quero ter o bastante O suficiente Pra viver decentemente Eu quero ter o bastante O suficiente Pra viver decentemente Não tenho as armas que você usa Nem a força que você tem Não tenho cheque nem documento Mas não devo pra ninguém Não quero sangue Não quero guerra E não gosto de matar Mas não me tente tomar a terra Porque eu não vou me calar Não tire a minha terra Não tome o chão que é meu Não quero a tua guerra Só quero a minha paz Não quero o teu dinheiro Não quero ter demais Eu quero ter o bastante O suficiente Pra viver decentemente Eu quero ter o bastante O suficiente Pra viver decentemente Muito show, muito show Como tá falando o Álvaro aqui A respeito do Vital O aluno aqui do M50+, Dada a interpretação Vital Melhor a cada dia Fez o Padre Zezinho Sobressair Isso é muito bom, né? Você viu A gente aprende a tocar violão Daí a gente cria essa condição De poder especializar O nosso repertório Pra onde a gente quiser Então, por exemplo O aluno Vital aqui Lembrando uma música Do Padre Zezinho Pra poder Fazer uma homenagem Aos povos originários O dia do índio Que foi o dia 19 de abril Que foi ontem A gente tá fazendo essa aula Aqui no dia 20 Então foi ontem Ele conseguiu aí pegar Utilizando um ritmo Que aprendeu no curso Também Os acordes E quem percebeu Qual é o ritmo Dessa música aí Que ele tá fazendo Qual é o ritmo Que ele tá tocando Que ele tocou aqui Quem que lembra Vou colocar mais um trechinho Aqui pra vocês pegarem A mão direita Qual que é o ritmo E isso aí O Vital pode Até Lapidar um pouco mais Esse ritmo aí Que já tá muito bom Tá super legal Tá cantando muito bem Como a gente pode perceber A voz tá muito boa Muito presente E o violão também E o violão dá pra deixar Ainda mais encaixado Com a voz Aê A Águida já percebeu Aqui o ritmo Boa Águida Vamos ouvir mais um pouquinho só Legal Então é isso aí O ritmo de valsa Então uma coisa que eu percebi Viu Vital Daí fica isso pra todos Normal Às vezes tá no calor da música Tá vendo lá Acompanhando a letra Às vezes até num papel E daí fica um pouco solto O ritmo Então uma coisa legal Da gente poder Sempre lapidar Quando vai tocar uma música E definir Ah esse é o ritmo Então Às vezes eu vi que O polegar É o primeiro toque Então procurar Marcar o primeiro toque Dos acordes Quando for entrar nos acordes Marcar eles Com o primeiro toque do ritmo Que às vezes No calor da música Ali Daí às vezes O que é polegar Vira todos O que é todos Vira polegar E a coisa fica um pouco Embaralhada Então na hora que for Passar a música de novo Ou aprender outras valsas É isso Procurar coordenar bem A troca de acordes Com o ritmo mesmo Vai ficar mais limpo Mais bonito Assim O toque mesmo do violão Entendeu? Mas tá conseguindo Tá dando pra identificar Como a aluna colocou aqui A Agda É uma valsa Bela música Bela homenagem Ao dia dos povos originários Beleza? Parabéns aí Muito legal Vital Show de bola Vamos ver a Neus aqui Praticando também a música A bruna leve das paixões que tem de dentro Vem chegando pra brincar No meu quintal O teu cavalo Feito no caderno ao vento Eu já escuto o teu sinal O teu cavalo Vem, tu vem Eu já escuto o teu sinal Vem, tu vem Eu já escuto o teu sinal A voz de um anjo Sussurrou o meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto o teu sinal Vem, tu vem Vem, tu vem Eu já escuto o teu sinal E tu vem Vem, tu vem Vem, tu vem Eu já escuto o teu sinal Muito legal, Neuza Que treino bom Treino muito bom Pegou lá o módulo do curso de baião Que a gente tem Pegou a introdução da música O solinho Como vocês estão vendo ela fazer aí Usando o polegar Da mão direita O polegar ali O polegar da mão direita Bem posicionado Boa Então já vou dar uma dica aqui Já, viu Um treino desse aqui É uma boa oportunidade também Pra gente poder treinar A intensidade do polegar Quando a gente fala Intensidade na música A gente tá falando de volume Então A intensidade É a gente poder tocar Um pouco mais forte Ou um pouco mais fraco Porque a gente não gosta De falar esse termo fraco, né A gente fala mais piano Um som menorzinho Menos intenso Ou mais intenso Ou Mais de boa, né Mas menos intenso Ou Então um solinho desse Que você tá fazendo aqui A gente pode treinar Mais piano E a gente tem uma oportunidade De treinar Legal, né Legal, né Então é uma oportunidade Pra você treinar Um pouco a intensidade Do polegar Procurar tocar isso Um pouco mais forte Sem forçar muito Mas é só Pra treinar Mesmo essa musculatura Esse movimento Do polegar Como é que a gente faz Pra poder tocar O polegar Um pouco mais forte A gente pode usar Um pouco do apoio Então quando eu for Tocar o polegar Aqui na sexta corda Quando eu tocar A sexta corda Tá vendo que eu tô Apoiando na de baixo Porque se eu não apoiar Dá pra tocar também Mas ele vai ficar Um pouco menos som Se eu quiser projetar Um pouco mais o polegar Um jeito pra fazer isso É quando eu for tocar Eu apoiar na de baixo Sem tocar de baixo Sem tirar a sonda de baixo É só apoiando mesmo Porque é um jeito De eu tocar essa corda Um pouco mais projeção Então quando eu for tocar A quinta corda Eu vou apoiar também Na de baixo Então por exemplo É um jeito Uma oportunidade Dessa música Tá lá no curso M50+, Então o treino dela Tá show Dando essa Recomendação a mais Pra gente poder Treinar bem Esse polegar E fazendo certinho Como ela tá fazendo aqui Eu não tô conseguindo ver A mão direita Completa Dela aqui Mas dá pra perceber Que tá bem posicionada Tá bem encaixada aqui Então a gente encaixa bem Então a gente encaixa bem a mão direita E segue Com essa recomendação Que eu falei Pra gente treinar Então esse polegar Com mais som Com mais projeção É um jeito de Você melhorar Sua técnica Sabendo tocar forte E também sabendo Tocar piano Isso serve pra tudo Até pra ritmo Ter esse controle Do volume Do que a gente Tá tocando É muito importante Isso aí Diferencia muito As pessoas Que tocam bem Que tocam bonito E de quem Toca Mas não toca Tão bonito assim Porque não tá ligado nisso No volume Não tô falando Que é o caso da Neuza não Eu tô passando pra você Todo mundo que tá assistindo Porque é uma É uma dica de ouro Isso aí, viu? Eu tô falando Que é o caso da Neuza não Que é o caso da Neuza não Eu tô falando Tem que se